Oi, a senhora da Rádio, oi Oi, a senhora da Rádio O que é que faz a sua parte? Que faz a sua parte representando mais de 40 milhões de torcedores do título da Rádio Estou falando só do Brasil E aí, matou o carro! O que eu estou falando?